Tá arrumada? Tá. Quanto tempo você vai gravar? O tempo que você quiser? Não. No máximo pode gravar duas horas. Ah, pode gravar duas horas em contínua? É, olha ali ó. E esse? Olha, diminuindo. Diminuindo o quê? O tempo, o espaço diminuindo. E é duas horas mesmo? Não, uma hora. Uxa, eu gosto do celular que é aqui em minuto, né? Ah, mas tem que comparar um celular com uma câmera. Eita, a gente mexe, porra. É com áudio, hein? É. Eita mesmo. Eu tava atrapalhando... Tá bom, tá bom, tá bom.